No episódio anterior É hoje o grande dia O leilão desse colar de um milhão de reais Eu preciso que você ligue agora para o cantor Bruno E confirme com ele se tá tudo certo para o show do leilão hoje à noite Eu tô ligando aqui pra confirmar seu show aqui na festa hoje Cara, é o seguinte Deu errado aqui Eu tô no meio da estrada Tô no meio da estrada Nem sei onde é que eu tô direito aqui, cara E meu carro quebrou Eu não quero nem saber Você tem meia hora para procurar um cantor Ou então tá demitido Então você vem para me ajudar Ajudar no quebrinho É, moça, eu tô pensando que você vai cantar numa festa pra mim ali agora Você vai ficar aqui esperando todos os convidados Albert, acabei de chegar na festa E tem alguém na portaria com uma lista de convidados Como é que eu faço pra entrar? Pode ficar tranquila que já resolvi isso Pode ir que vou te falando o que você tem que fazer Boa noite Posso ajudar? Boa noite Ai, ai, cadê esse Uber que não chega? Já tem 10 minutos que eu tô aqui esperando e nada Por isso que eu falo Esse negócio de aplicativo, ó É tudo errado Até que enfim, né? Boa noite, senhorita Seu Uber chegou Pode entrar Eu mereço, né? Você de novo? Sou eu, né? Pode entrar Olha, eu só vou entrar porque eu tô muito atrasada Porque esse carcel, ó Tudo errado Ai, ai Ai, esse carro tá perdendo O Brasil eu lavo hoje E essa é a última geração Mas enfim, né? Ai, tô atrasada, gente O último que apareceu foi esse Tá tudo bem aí, madame? Alguma coisa tá incomodando? O ar está bom? A senhorita quer uma balinha? Você tá de brincadeira com minha cara, né? Se eu quero balinha Eu, uma madame dessa Se enxerga e dirige esse carro Logo que eu tô super atrasada Tá, tá bom Oi, boa noite Oi, boa noite Oi, boa noite Seja bem-vindo Ao leilão da joia mais valiosa do mundo Obrigada Gostou dela? É claro, é tão linda Não tem nem como não gostar, né? Realmente Mas olha, eu tenho que ajeitar algumas coisinhas Fique à vontade, viu? Curta bastante Tá bom, obrigada Por nada Breno! O que eu te disse? Pra você ficar no portão recebendo as visitas E não ficar aqui tirando foto de carro? Ai, tá bom, madame Já entendi, já entendi Ai, ai Solta minha orelha Tá bom, tá bom Ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Tá bom, madame Apesar disso tudo, não Eu mandei você sair daqui? Ah, madame Eu só tava tirando foto ali no carro Que é meu sonho Que carro, Breno Que carro Aquele carro Ué Mas tinha um carro ali, madame Eu juro Eu quero que você pare com essas mentiradas E fica aqui recebendo os convidados Com muita educação Entendeu? Tá bom, madame Tá bom É a rua Vem, homem Calma Ué, ali, ali Pode parar? Ô, seu irresponsável Eu quase que vou essa vez Eu vou roubar o batom E pela sua mal condução de veículo Eu vou te dar uma estrela Me desculpe, senhorita Foi sem querer Tá, tá Me poupe Ai, já cheguei nessa festa de pobre E dessa madame que se faz de rica Mas é pobre também O que que é aquilo? Na portaria Ô, tô pobre Ai, deixa eu ir lá ver essa festa como tá Boa noite Boa noite, opa Calma aí que não é assim não Me barrando? Seu nome tá na lista primeiramente? Ué, eu espero que sim, né? Como é que é seu nome? Pra eu não saber aqui Meu nome? Você não me conhece? Não, ué Fala aí pra eu ver se tá aqui Ai, que politicação Que festa de pobre Cristi Reis Lava Alcire A dona da mais nova fragrância de perfumes Hum, entendi Deixa eu ver aqui Ah, tá aqui sim Tá aqui, ó Pode entrar Seja bem-vinda à nossa festa Ou melhor, né? O leilão lá do Cordão Valioso, né? Pode entrar Por isso que eu falo Essa festa tá tudo, ó Tudo errado O leilão lá do Eu, uma madame rica Vou numa festa Que fala que é a festa E me serve com Um copo da Nathan Flix E ainda escrito Feliz Natal Ai, que mundo estamos Nós tá em julho, gente Aff Nem pra ser uma taça Aí você encontra Essa jarra De pobre Ai, não sei na onde Que fala que essa manhã é rica Aff, Maria E esse copo Uma caatinga de barata Essa água Com gosto de cebola Acho que pegou Essa água da piscina E colocou aqui Pô, bebê Ai, que nojo Ai, nem se fala Dessa piscina Que tá com a caatinga Nem limpar a piscina A mulher não limpa E depois se fala Que é rica, né? Ai, coitada Tenho dó dela Ai, que nojo Sem contar Que todas as horas Daqui sentada E nada desse trem começar Mais de uma hora Sentada Se fosse uma piscina Sentada Eu tinha ficado Minha casa Ai, por isso que eu falo Tudo errado Eu mereço Eu saí de casa Pra beber água Numa festa Que diz que é de rico Nenhuma champanhe Não serve E esse copo Vai feio Creto Ai, já vem A Diz que é rica Boa noite, Cris Tudo bem? Boa noite, madame Vitória Tô tentando, né? Ai, que festa desanimada Ai, me desculpe, Cris É porque chamamos O Gustavo Lima Só que aí não deu Pra ele vir cantar Aqui hoje Só que eu vou ali ver Se o cantor já é bem Chamamos um Que é quase igualzinho O Gustavo Lima Mas eu vou lá ver, viu? Pode esperar Me desculpe muito, viu? Tomara que ele não demora, viu? Tá bom Ai, eu não suporto essa mulher Por isso que eu falo Tudo que ela faz Tudo errado Sabe nem preparar uma festa Breno Cadê o cantor Que não chegou até agora? Calma, madame Ele já tá quase chegando já Ele disse que já tá nas ruas aqui E olha, nas ruas de baixo aqui já Vou mesmo Porque se ele não chegar Você que vai embora Oh, meu Deus do céu E se ele demorar pra chegar Ou se ele não chegar Cadê aquele matuego Do soroco Como é que é? Vai, celular Só de alguém Falta ela atender Você nem saiu do celular Eu já tô atrasado Ai, já tô atrasado Alguém me ligando Ó, primão Oi, primo Natan, cadê o C, mo? Você já tá atrasado já? Oi, primo Tô chegando já Eu atrasei Porque a moto lá A moto lá A moto lá A novinha que eu comprei Eu fui ligar E não pegou Eu não acredito, primo Não vai me falar Que você tá vindo Pra uma festa chique Dessa De apé Ai, ai, ai Que de apé O que, mo? Se eu peguei uma nave Com minha sobrinha Liz Ai, já tô atrasado Puxou Ai, minha sobrinha Tem que me salvar Ai Ninguém viu mesmo Ó, Liz Liz Ai, deve ser meu tio Aposto que ele tá querendo Alguma coisa Liz Liz Oi, tio Oi, minha sobrinha querida Quanto tempo que eu não te vejo Tá com saudade Com essa vozinha já dá pra saber Que você quer alguma coisa O que você quer Ai, minha sobrinha querida Você vai me falar Que eu só venho aqui te ver Só quando eu quero alguma coisa? Sim Ai, Liz Eu tentei falar Que é o seguinte Eu tenho um show agora Sabe Ai Eu tenho um show Só que O show é longe Eu tenho que tá lá Meia hora, sabe E eu não tenho nada pra mim Você não tem uma bicicleta Vai me emprestar? Tenho Eu vou lá pegar Você vai lá pegar? Vou Oi Oi, minha sobrinha querida Então obrigado, viu? Viu Obrigado Viu Ai, eu sabia que essa sobrinha minha querida ia me ajudar Agora eu quero a bicicleta Ih, vou rapidinho Ai, minha bicicleta preferida Só vem aqui pra pedir favor Toma, tio Ai, minha sobrinha querida Que bicicletona grande Você só tem essa? Só, né, tio? Minha preferida Ah, mas eu queria outra Mas tá bom Já que só tem essa Você acha que você vai sair de fininha assim? Não vai Você tá me devendo um presente No dia do meu aniversário Ah, não, Liz Toda vez que eu venho aqui Você pede alguma coisa em troca? Por que você não me empresta de graça? Por que? Isso daqui é valioso É minha bicicleta preferida Ah, então tá bom Tô te devendo um presente então Obrigado pela bicicleta que eu tô atrasado Tchau De nada Tchau Ô, primo Eu não quero saber, moço Eu não quero saber como é que você tá vindo Como é que você deixou de vir Onde é que você arrumou a bicicleta Eu não quero saber não, moço Eu só quero saber que você tem que estar aqui Dentro de quatro minutos, moço A madame quer você aqui agora Se vira Tá bom, tá bom Tô chegando aí já Beleza, beleza Anda logo, moço Se vira Ah, meu Deus Uh, esse carrão tá aqui de novo Ah, mas agora eu vou tirar mais foto, né Pera aí, deixa eu ver se a madame não tá vindo Tá nada, o pai aqui vai lá rapidinho Can't escape A hard speed To the city streets We began to feel the fire We rise like Tall buildings As the chemicals They take us higher The night's young And it's just begun As she puts her hand in mind We wanna chase the night Wanna dance to the light Call the stars from the sky Just two hearts running wild Never sleep, never stop As we shout from the top We're gonna, we're gonna be Two hearts running wild Alô Tá vendo esse rapaz que chegou aí? Sim O que que tem ele? Bom, ele está com a gente No princípio ele veio com a ideia de Arrematar o leilão da corrente Mas ele não tem o dinheiro pra isso Mas se ele não tem dinheiro Como é que ele vai comprar a corrente? Deixa comigo Só preste atenção em uma coisa Tá vendo um apagador que tem aí do lado? Tô vendo O que que tem ele? Pois então Já já você vai precisar usar ele Então fique esperta nos meus comandos Ok Pode deixar comigo Hoje iremos levar esse colar pra casa Continua no próximo episódio Se você gostou desse vídeo Deixe o seu like e se inscreva no canal E não se esqueça de compartilhar com os amigos Até o próximo vídeo Tchau Mas o bambu gemeu Quando pegou minha estapa ué Pegou minha estapa ué Roubou minha estapa ué Furtou minha estapa ué